Olha, é comum a gente ver a prática de bonificação para o trabalhador rural, isso aí lá no final da colheita, né? Mas existem meios formais e legais para que esse pagamento não tenha incidência de encargos ou imposto de renda e que venha trazer aí uma demanda judicial trabalhista para o produtor. Bem, Fabélia, o PLR tem essa sigla, é participação nos lucros ou resultados. É uma forma que o governo, o legislador teve de disciplinar, criar esse instituto para remunerar aquele empregado que muitas das vezes colabora com a atividade da empresa. Então ele vai ter uma participação nos lucros ou resultados do produtor rural. Isso tem como ser, inclusive, mensurado. O produtor rural tem uma propriedade e em determinados anos ele tem uma colheita X. Ele, passando a ter uma colheita Y, poderá ser considerado que isso foi fator, contribuiu para isso os seus funcionários. E dessa forma ele vai retribuir esses funcionários por meio do PLR. A vantagem para o empregador é que essa forma de pagamento, desde que é respeitada a formalidade, não vai integrar nem as verbas trabalhistas, nem verbas previdenciárias. Por exemplo, se o empregador paga para o funcionário, no ano, duas vezes ao ano, que é o limite, R$ 50 mil em cada safra e safrinha, esse valor que ele paga para o empregado, caso não seja respeitada a formalidade, irá integrar no salário do funcionário e nas verbas previdenciárias, como contribuição patronal. Mas aí se ele fizer de forma correta por meio de um acordo coletivo ou uma convenção coletiva onde o advogado irá negociar com o sindicato dos empregados, respeitada a formalidade, esse pagamento, essa participação não vai incidir nessas verbas. Então vai ter um benefício no custo, na folha de pagamento do empregado rural, do agroempregador. Já para o funcionário, ele vai ter uma forma de ser remunerado, otimizando mais seu trabalho e se sentindo mais engajado, engajado mesmo na forma de trabalhar mais, porque vai ver que seu trabalho está sendo retribuído de forma pecuniária. Além disso, a contribuição que incide sobre o imposto de renda, que esse empregado vai ter que contribuir, vai ser menor do que a que é ordinariamente utilizada pela Receita Federal. Então ele vai pagar menos imposto de renda. Além disso, deve ser consignado que o empregador rural que utiliza do PLR, ele vai poder também ter incentivo fiscal na sua tributação. Ele vai poder utilizar o que foi pago de PLR como despesa do seu negócio. Então além de ter vantagem de remunerar mais o trabalhador, não ter incidência de verba trabalhista, nem de contribuição patronal, ele vai conseguir utilizar o que foi pago de PLR para deduzir no seu imposto. Então são formas que existem de otimizar o negócio do agroempregador, fomentando de maneira geral a economia. Lembrando por quê? Que esses valores que são pagos ao empregado, geralmente, e em sua totalidade, são investidos no mercado regional. Ele gasta mais, ele fomenta a economia mais. Então o dinheiro circula de maneira mais eficaz e maior para a sua sociedade, Fabélia.